Amados irmãos, amadas irmãs, vamos continuar a comunhão sobre Daniel capítulo 2. Ontem nós vimos o sonho do rei Nabucodonosor e hoje veremos a interpretação desse sonho. Isso é algo importante porque está ligado às profecias sobre os acontecimentos dos tempos finais. Então, tem uma íntima relação conosco. Então, vamos ver o que está em Daniel capítulo 2 a partir do versículo 36. Este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. Então, vamos ver agora a interpretação desse sonho. 37. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. 38. 39. 40. 40. 41. 41. 42. 42. 42. 42. 43. 43. Agora, chegamos no versículo 44. 43. 43. 44. 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 Para sempre, como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus faz saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Aqui, então, nós podemos ver que esta grande estátua representava os grandes reinos deste mundo, os grandes impérios. A cabeça de ouro se refere ao império da Babilônia. O peito e os braços de prata, nós sabemos que o peito e os braços se compõem em duas partes, é império, medo, persa. Certo? Depois, o ventre e os quadris de bronze se referem ao império macedônico. E quando as pernas de ferro se referem ao império romano, que se tornou, mais tarde, império romano do oriente e do ocidente. Então, são duas pernas. Depois, nós podemos ver os pés, parte de ferro, parte de barro. E segundo estudiosos da Bíblia, se referem ao último grande império dessa terra. Esse é o império sobre o qual o anticristo reinará. E segundo estudiosos da Bíblia, se refere à Europa Unida, à comunidade europeia. Então, esses são os impérios. Mas, o que é precioso para nós é que, nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Nós podemos ver aqui que Cristo é esta pedra que foi cortada sem auxílio de mãos. Então, Cristo é essa pedra que virá e irá esmiuçar, reduzir a pó, essa grande estátua. Isto é, reduzir a pó, todos os reinos dessa terra. Isso se refere aos gentios que não creem, as pessoas incrédulas, as nações, os reinos desse mundo. E o que é maravilhoso é que essa pedra se tornou em uma grande montanha que encheu toda a terra. Essa pedra que se tornou essa grande montanha é um reino que é o reino de Deus, que não será, então, jamais destruído e vai durar para sempre. Louvado seja o Senhor. O que é interessante é que nós vemos essa pedra crescendo, se tornando numa grande montanha. e a pedra se refere a Cristo, mas cada um de nós, como pequenas pedras, à medida que somos edificados sobre Cristo, nós vamos nos tornando um com Cristo. Por isso, nós podemos ver que Cristo, que é essa pedra, que é essa rocha, vai aumentando. Vai aumentando por quê? Porque você foi acrescentado, eu fui acrescentado, e vai aumentando, aumentando. Essa pedra se refere ao reino. Não é algo maravilhoso? À medida que somos edificados sobre Cristo, nos tornamos um com Cristo. E Cristo, que é essa rocha, vai aumentando, porque nós nos tornamos um com Ele. Aleluia! Nós fazemos parte de um reino que não passará, um reino que durará para sempre. Então, é muito interessante nós vermos que quando Cristo fala para Pedro, de que Ele era uma pedra e que Ele edificaria, certo? A sua igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela? O Senhor está falando da edificação da igreja, mas também é edificação do seu reino. Isso é alguma coisa muito importante. A igreja é o reino. Louvado seja o Senhor! Glória a Deus! Fazemos parte da igreja. Fazemos parte do reino. Nós nos tornamos um com a rocha. Campanha Rumo aos 100k, Youtube e VPT Amados irmãos, O canal do Instituto Vida para Todos no Youtube tem uma meta, alcançar 100 mil inscritos até o final de setembro. Para isso, é importante a participação e colaboração de todas as igrejas. O envolvimento dos irmãos nas plataformas digitais deve ter como foco ser útil ao Senhor e ao corpo. Além da dispensação da palavra que alcançará maiores proporções, com 100 mil inscritos, o Youtube nos reconhecerá como criadores de conteúdo e nos dará orientações e ferramentas de otimização para que nossos vídeos, repletos da palavra viva, possam chegar a mais e mais pessoas. Todos precisam conhecer a palavra de Deus, e ela está acessível. Aleluia! Muitos estão no Youtube, mas precisamos que com a sua colaboração, se inscrevam em nosso canal. Por isso, convocamos os irmãos a não só se inscreverem no canal do IVPT, mas a trazerem convidados para que eles também se inscrevam e possam desfrutar dos nossos vídeos. O Senhor conta com cada um de nós para trazer o seu reino. Então, vamos apressar sua voto utilizando também a evangelização digital. Clique no link e confira se já está inscrito www.youtube.com.br Instituto Ovidar para Todos Amados irmãos, amadas irmãs, louvado seja o Senhor. Tendo concluído a série de mensagens, as comunhões, a respeito da nossa preparação para a volta do Senhor, nesse tempo do fim, vamos agora iniciar uma nova série, cujo tema é Vigiai e Orai. Vigiai e Orai, isso é um mandamento do Senhor relacionado à sua volta. Isso é um grande desafio para os filhos de Deus, para aqueles que amam o Senhor e para aqueles que amam a sua vinda. Nosso desejo é que essas mensagens possam nos levar a ter um viver de vigilância e oração. Nos leve a vigiar e orar de verdade. Esse é o desejo de Deus para nós. A cada dia, uma nova mensagem será liberada e será postada no Spotify do Instituto Vida para Todos. Lá, também você terá acesso a todas as mensagens dessa série, que será liberada como da série passada. Que o Senhor abençoe a todos nós. Vamos nos preparar para a sua volta. Que o Senhor os abençoe. Amém.